No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como estimular a percepção aditiva das crianças. Todos nós já ouvimos falar que a música traz diversos benefícios para as crianças. Para que a música faça parte da vida dela desde pequenas, os pais precisam incentivar e dar estímulos para que elas desenvolvam o seu lado musical. E uma dessas ações é estimular a percepção aditiva da criança. Nos dias em que vivemos, somos bombardeados por diversos sons e ruídos. A cada dia, os sons e ruídos das cidades e avenidas ficam mais altos. E com isso, paramos de escutar muitos sons. Se pararmos para observar, quando saímos de casa pela manhã, conseguimos escutar música no carro num volume mais baixo. Porém, seria impossível ouvir essa mesma música neste mesmo volume às seis da tarde durante o trânsito. Os sons que passam despercebidos por nós são aqueles, por exemplo, de um pássaro cantando no meio da cidade, ou mesmo o som do barulho das árvores. E o som da nossa respiração? Do bater do nosso coração? Quase não ouvimos. Para que possamos estimular os ouvidos de nossas crianças, é preciso perceber todos os sons que estão à nossa volta. Para isso, podemos fazer alguns exercícios que são bem simples, porém eficazes. Em casa, peça para que a criança feche os olhos e fique um minuto em silêncio, observando os sons à sua volta. Após isso, peça para que a mesma mencione tudo o que ela conseguiu ouvir. Num primeiro momento, pode ser que não sejam percebidos todos os sons à sua volta, mas, após a repetição desse exercício, será possível observar até mesmo os sons que vêm lá de fora. Um avião passando lá no céu, o vento balançando as árvores, o passarinho que cantou lá longe, e até mesmo o som da nossa respiração. E a respiração de quem está ao nosso lado. E mais interessante, será conseguir escutar o nosso próprio coração batendo. Outro exercício similar é fazer uma caminhada auditiva, onde, em ambiente externo, será feita uma escuta da paisagem sonora que ali estará presente. Pergunte quais os sons que a criança percebeu de diferente. São mais altos, mais frequentes, únicos? O estímulo auditivo consiste em treinar o ouvido para que se possa perceber as nuances dos sons e os diversos ruídos que estão à nossa volta, pois o nosso ouvido é o principal veículo da música para dentro de nós. Se você gostou dessa dica, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal e venha conhecer as nossas aulas de musicalização infantil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho